Tá, amém Nós voltemos com a baida de uma reiva Na outra vez Nós não vai mais lá no seu tatu Foi nesta que nos convidou Somente mora no bairro Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos com a baida de uma reiva Na outra vez Nós não vai mais Doutro dia encontrei um quarto Que pediu de surra, mas não aceitemos Isso não se faz Nós não se importar Mas você deveria ter Põhado um recado na porta Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa O mestre nos convidou Somente mora no braço Nós fomos, não encontremos ninguém Nós voltemos com a baida de uma reiva Nós voltemos com a baida de uma reiva Da outra vez Nós não vai mais Nós não vai mais Nós não vai mais Todo dia encontrei um quarto Que pediu de surra, mas não aceitemos Nós voltemos com a baida de uma reiva Se nós não vai mais Mas você deveria ter Põhado um recado na porta Para, pa, 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 pa Para, pa, fa, pa, pa Para, pa, 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 pa Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa buyer Para, 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 para trabalhar Para, 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 para Muito obrigado, muito obrigado por te chamar Muito obrigado